Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. A paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Estamos chegando ao fim dessa tarde, começo da noite. Queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Quero orar por você que está no seu trabalho, chegou talvez cansado. Quero orar por aqueles que precisam neste momento da misericórdia de Deus, do poder de Deus, aqueles que estão enfermos, atravessando essa fase difícil, dessa pandemia, nós queremos hoje colocar, pedindo a misericórdia de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, queremos colocar cada um daqueles que estão, talvez, internados nas UTIs, aqueles que estão entubados, aqueles que estão com câncer, depressão, pessoas que estão passando meio difícil na vida financeira, talvez sua empresa, tantas pessoas desesperadas. E nós precisamos unir em oração nesta noite, diante daquele que é o Deus da vida, diante daquele que é o Deus que tudo pode, aquele que é o Deus que é Pai, o Deus que olha por nós, um Deus que faz nova todas as coisas. Basta confiar na grandeza de Deus, basta confiar no poder de Deus. Então, que nesta noite você coloca a sua vida, nesta noite coloca a sua família, coloca o seu trabalho, coloca nessa noite diante do Senhor todas as causas impossíveis. Então, vocês têm alguma coisa na justiça, ou talvez alguma coisa que você recebeu hoje, uma notícia, nós queremos pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, ao Senhor que toca, ao Senhor que cura, ao Senhor que liberta. O Senhor é aquele que realiza todas as coisas, o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, e que Nossa Senhora interceda por nós, os anjos, os arcanes, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e de toda a milícia celeste, possa acampar ao nosso redor. Nesse projeto, evangelizar a nossa missão, eu, João Vicente, nesta noite, me coloco diante do Senhor, pela sua vida, pela sua casa, e pela sua família. Quero aqui trazer para você, a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 6 adiante. Não dê aos cães o que é sagrado, e não tireis vossas pélulas aos porcos. Não aconteça que eles te calquem, aos pés virando-vos, estraçagassem. Pedir a vós será dado, procurar e encontrareis. Batei-vos e abrirá para vós. De fato, tudo o que pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, se abrirá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai amado, diante desta palavra, queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos colocar a nossa, queremos colocar, Senhor, toda a nossa situação, daqueles que precisam, necessitam. Quero orar, Senhor, para aqueles que estão passando o meio difícil. Quero orar, Senhor, para aqueles que estão atravessando a sua fase difícil. Aqueles que estão atravessando momentos difíceis na sua vida. Que o Senhor venha hoje a nos abençoar. Que o Senhor hoje venha nos fortalecer. Que o Senhor venha hoje a agir em nossa vida. Cura, Senhor Jesus, os enfermos. Toca, Senhor, naqueles que estão com câncer. Toca, Senhor, naqueles que estão com depressão. Toca, naqueles que estão contaminados por esses vírus. Liberta os que estão oprimidos nesta noite, Senhor. Proteja aqueles que precisam ser protegidos por Ti. Faz nova todas as coisas, Senhor. Renovando a vida de cada um. Fortalecendo a vida de cada um. Então, nós que entregamos e confiamos, Senhor. Pedindo uma bênção especial na vida de cada um. Que o Senhor age em prol de cada um. Que o Senhor faça nova todas as coisas. Realiza Teus sinais e Teus prodígios. Quero Te louvar. Quero Te bendizer. Quero Te exaltar. Quero Te glorificar. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós do Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, que Deus te abençoa. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.